Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. No tema de hoje eu vou falar sobre viver em sociedade. Bem, Aristóteles é um filósofo lá antigo, da Grécia Antiga, que ele falou que o homem é um ser social. Aí há uns contratualistas mais tarde, lá por volta do século XVII, XVI, por aí, um falou que o homem era um ser, é o lobo do homem, diz que o outro falou que o homem é um ser animal, vamos colocar assim, essas coisas todas assim. Mas a ideia é dizer que nós, seres humanos, viemos, partimos da natureza para se socializar, viver em sociedade. Antes eram grupos que viviam na mata, hoje tem alguns índios ainda que viviam na mata, mas antes viviam na mata. Antes disso aí, se inscreva no canal, eu estava esquecendo, dá aquele seu like e ative o sininho da notificação, porque se tudo estiver fazendo, vai ajudar, mostrar para o outro canal, tem uma certa ideia, mas vamos lá, voltar de novo. O homem vivia na mata, vivia na floresta, e tinha a sua tribo ali, a sua família, com seu avô, seu pai, sua mãe, entre outras coisinhas. Com o tempo, começou a se socializar, começou a viver em cidades, em mega cidades. E aí, Aristóteles falou que viver em sociedade, se socializar, possibilita nós, seres humanos, a começar a formar um pensamento mais lógico. Enquanto que vivíamos em natureza, tínhamos um pensamento mais natural, mas pelo instinto da procriação, da alimentação, de cuidar da família. Mas, quando você começa a viver em sociedade, não é todo mundo, você começa a ter uma melhoria de vida, você começa a ter água encanada, você começa a ter luz, você começa a ter casa, você começa a ter uma facilidade maior em adquirir alimento. Aí, começa o que na sociedade? Você começa a pensar em outras coisas que você não pensava enquanto você estava vivendo em natureza. Você começa a pensar em coisas mais abstratas. Você começa a pensar em Deus, você começa a pensar no próprio pensamento, você começa a ler livros, você começa a ouvir músicas, você começa a valorizar obras de arte, você começa a valorizar uma conversa com outra pessoa, outra pessoa te passando informações intelectuais, acadêmicas. Você interessa a querer interagir com as outras pessoas, já que as primeiras bases suas já estão saciadas, como a alimentação, como a moradia, como o emprego. Tem esse grande número de pessoas que já conhecem as coisas mais adiantadas, começa a se preocupar com outras coisas que não se preocupavam enquanto estavam com a natureza. Então, Aristóteles falou que quando o homem começa a se socializar, a socialização nossa de seres humanos, começamos a ficar um pouco mais complexos. A gente começa a treinar o próprio pensamento. O pensamento começa a trabalhar. Você começa a fazer mais ligações neuronais. Aí sim, viver em sociedade é complexo dessa forma. É por isso que muitas pessoas querem correr para a floresta, querem correr para o mato, querem um canchinho recanteado, porque viver em sociedade tem problemas para resolver. E a sociedade, cada vez mais, vai crescendo, ela vai ficando mais complexa, vai tendo mais problemas para resolver. Quem diria que hoje, de quem pensava que hoje, que a sociedade ia se preocupar com a saúde mental? Se preocupar com o pensamento. Pensamento é uma coisa abstrata, mas é uma coisa que estamos começando a pensar. Porque isso é um fruto da própria capacidade de viver em sociedade. E Aristóteles já tinha previsto isso. Quando você começa a viver em sociedade, faz você desenvolver o pensamento, o pensamento racional. E eu estou querendo colocar aqui, o meu canal Aprendido de Filósofo quer você pensar junto comigo, raciocinar, deixe suas perguntas, vamos pensar, vamos ver, vamos ver o abstrato, vamos pensar como se forma o pensamento, como é o pensamento, o que é o pensamento, como o pensamento se forma. Porque cada vez mais a sociedade vai ficando complexa. Acredito também seja a divergência de pensamentos. Os pensamentos criando divergências. O gavião passou aqui agora. Viver em natureza tem essas coisas aí, dos bichos também é um susto. Mas, a divergência dos pensamentos, das ideias, em sociedade é isso. E em natureza é isso, né? A borboleta passou aqui agora. Há suas complexidades na sociedade. Então, a sociedade, cada vez mais que você vai se tornando um ser social, vai exercitando esse pensamento seu, essa forma de pensar, essa forma de interagir, você vai ficando mais complexo. É por isso que os livros vão se multiplicando cada vez mais. Inteligência emocional, filosofia política, sobre história, sobre economia, e os livros vão multiplicando, 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 multiplicando. Porque as pessoas vão pensando, as pessoas vão pensando, as pessoas vão escrevendo, as pessoas vão datando aquilo que estão pensando, vão datando aquilo que estão vivendo. e vai multiplicando, vai ficando cada vez mais complexo, mais complexo, mais complexo. E é por isso que é bom a gente escolher um ponto específico dessa complexidade e se dedicar a isso. Então, sobra tempo para que cada pessoa encontre seu propósito nessa sociedade. Acredito que tem um propósito a gente viver em sociedade, a gente sair da natureza e viver em sociedade, começar a pensar ideias mais abstratas, pensar em Deus, pensar na intelectualidade, pensar no abstrato, pensar no universo, pensar na cosmologia, pensar na inteligência, pensar em ser uma pessoa mais intelectual, pensar em ter uma vida intelectual, pensar em gravar vídeos, pensar em falar, pensar em interagir, treinar a fala, treinar o pensamento, treinar a capacidade de conversar com as pessoas. E estou gostando aqui, peguei um fluxo agora, que delícia. Mas é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui e boa jornada para você.